Música Salve galera, estamos aqui com o LaSpanlet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí, novamente, melhor evento de farm infinito aí de paredes, né galera Vou mostrar aqui para vocês que quando for a primeira vez neste evento aqui Vai aparecer o caça-níquel quebrado, tá? O que você vai precisar fazer, galera? Vai completar todo o evento, vai pegar todas as premiações, tá? Vai coletar essa premiação, é uma decoração Vou mostrar lá na minha base ela para você aí, beleza? Fica até o final do vídeo aí, certo? Porque eu vou mostrar a premiação depois dessa daqui E foi, nossa cara, quando saiu a primeira vez neste evento aqui Foi uma surpresa maravilhosa E dá para a gente redefinir, galera Infinitamente aí, sem estar gastando moedas Está gastando nada, tá? O reset ele é gratuito aí A gente fez uma live ontem, beleza? Vou deixar aí o link no comentário fixado aí Para você poder estar assistindo esta live aí de ontem, tá? Já tem um evento aqui nos mantimentos? Agora eu vou pegar furo Se não, é... e vamos lá, tá? A primeira vez aqui, galera Vai aparecer esse carinha aqui para você poder estar ajudando Eu tenho uma bochila tática aqui, beleza? Esses desgraçados fizeram a limpa aqui, ó Roubou as tampinhas, hein, galera? Roubou as tampinhas, hein, ó Encontra eles antes que desapareçam Eu imploro, tá? Vamos lá Beleza? Então vai aparecer essa missãozinha aqui inicial para você E já considere também deixar o likezão aí Senão eles vão roubar as suas tampinhas, velho Vamos lá para a mata de pinheiros, beleza? Vou mostrar a premiação E tem um bugzera também das tampinhas Está funcionando o bugzera das tampinhas, galera Porém, ele está... Eu não sei se você já está sabendo a nova forma A nova forma Eu vou deixar também no comentário fixado Ó, na mata de pinheiros No comentário fixado O link para o bugzera das tampinhas, certo? Ou é só entrar nos grupos aí, galera Que vai estar o link na descrição Nesse vídeo E você pode estar pedindo aí O bugzera das tampinhas, né? Está funcionando aí E é dessa forma que a gente vai pegar aí Paredes Eu vou mostrar minha base também para vocês aí Paredes de level 5 Beleza? Aproveitar ao máximo esse evento Dura... Peraí, aqui está cheio de zumbi Vai durar... Ah, se eu mata, né? Vai durar cinco dias aí, né? Primeiro ali Então está aqui o acampamento dos invasores Pode estar um deito... Um sentado ali Toma Calma, ô Jão Beleza? Pronto Esse aqui já foi feito a eliminação Com sucesso Ó, ele é forte, rapaz Toma cuidado Beleza? Pronto Eu nem li o que eles falaram ali, ó E a gente vai encontrar aí Algumas tampinhas jogadas E o mapa, tá? Agora nesse mapa, galera É apenas 500 tampinhas Antes era mil Cara, mil já era pouca Né? Aí eles foram... Peraí Aí eles foram e reduziram, tá? Cara, se tiver algum barulho aí De fundo de vídeo É... Então... Desde de manhã Ô, meu Deus do céu Né, galera? Mano, deixa o likezão aí Para eu poder estar comprando uma casa nova Tá, mano? Tô cansado de ter casa com o vizinho chato Cara, do lado, mano Galera Fortaleza aí Deixa o like, mano Beleza? Deixa o likezão Quanto mais like você poder deixar Mais o canal cresce, galera Aí quando o canal cresce Aí o Dark comprou uma casa nova Ah, é É, galera É, dá pra comprar uma casa Só com seu like Né? Eu vou cobrar, então Pelo meu like, Dark Não, mano É assim que funciona também, né? Beleza? Não é bem assim Tem que ter bastante like Em todos os vídeos aí Para fortalecer, tá? É ajudar o Dark Comprar uma casa nova aí, mano Que tal isso? Beleza? Logo cedo É cachorro Pau Pau Uau Pau Uau 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 Aí o Vamos lá Para Achou os invasores? Mas é só parte da gang Eles É Não são que nem barata, né? Tá Você recuperou as tampinhas Vai girar o caça-migo De repente Você tem sorte hoje, né? Aí tem a missãozinha aqui Para ganhar É Trevo Deixa eu ver se eu tenho aqui Vou letar aqui De 50 Não, não Vou letar de 10 Para ver Ganho trevos No caça-migo Só 10 trevos aí, né? Ficou Ó Ganho 4 Beleza? Vamos ver se Ganha mais um É lá Caraca Não vai vir nem uma primeira Essa ursinha, não? Caraca Vai lá, mano Ó A fitinha azul, cara Só para a finalidade Não vem, ó Aê Né? Aí eu ganhei alguma coisa com isso Desgata só se compreste O que foi que eu ganhei? Ah Ah Tá bom Isso que eu já sabia Foi só isso? Né? Explore a área, tá? Explore Captura Ah, captura de invasor, tá? É Vamos tentar Para ver como Que funciona, né? Olha aí, ó Lançar o drone Você lança o drone, tá? Galera Beleza? E ele vai te dar Ó lá O drone já Achou o acampamento Rápido, tá? Aí vai até o canteiro de calcário Beleza? Vai aparecer outro É grátis Primeiros, né? Depois começa A cobrar 50 moedas aí Ó Deixa eu ver Tá no canteiro Ó logo Lá na Outra ponta Lá Cadê? Encontrei pra vocês Ó o drone O drone encontrou, tá? Tem o canteiro de calcário Beleza Eu não tô Eu poderia ter aberto Um pauzinho Cara Que tu tem Administração Vamos lá Então temos mais Aqui Cadê, ó Vai ter um acampamento Ele vai estar bem centralizado Opa Vai estar centralizado Aqui, ó Aí, ó Vai andar Vamos chamar os bonitinhos Manços Bata isso Ó, agora Brow Venha Venha que eu não sou da penha Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Não tem chance não Tá, então aqui veio mais uma, né Mais 78 tampinhas O acampamento dos invasores Vai aparecer Agora tem o tempo Tá vendo, ó Beleza Então agora tem o tempo Pra estar aparecendo o acampamento E se você for lá de novo Pra lançar esse drone É 50 moedas Galera Beleza 50 moedas Deixa eu passar nessa caixa de ajuda E vamos E vamos Vamos lá Que eu vou mostrar Pra vocês aí É Essa máquina Eu não sei se eu vou conseguir Estar utilizando ela Que eu já peguei as tampinhas dela ontem Ela já atualizou É, só pegar essa Deixa eu ver Perfeito Cachoro, cachoro Nada, né Cachoro só nos meus ouvidos Aqui pra me acordar, né Na caixa de ajuda não aparece Ai, mano Dá Pega essas coisas Eu tô na conta do zero Vamos lá É Eu vou até fechar o jogo aqui Vou até fechar, tá Então tá aí Deixa eu entrar aqui na outra conta Pra mostrar pra vocês Agora sim Galera Ó Aqui também apareceu o evento Tá Agora vamos clicar aqui na sorte Olha aí Essa daqui é a conta Onde eu já tenho Já o caça-níquel E olha aí Ó Como do reforçado Tá Ele vai aparecer Assim pra você Galera Eu já tenho Eu já peguei Eu acho que das mensagens Ó Aqui tem as paredes Reforçadas, né Então Cadê Olha aí Eu peguei aqui Tá Já alguns aí Pisos Reforçados Também Tá Então toda vez que você Completar o evento Eu ia até colocar o trechinho Da live Mostrando Clicando aqui Redefinir Mas É isso Tá Galera Você faz o evento E vai aparecer Redefinir aqui Não vai gastar nada Você vai Redefinir E faz o evento De novo O bug das tampinhas Você vai fazendo Aí ó Tá Aproveita Aproveita Sabe por quê Galera Este daqui Agora eu já tô mais Eu já tô mais Tranquilo Vou fazer um quê Quantas vezes vocês já fizeram Aí galera Vamos lá Tá Ainda tá cedo Mas vai deixando Quantas vezes vocês já fizeram Ó A primeira vez que vi o evento Eu fechei a muralha Tá Eu fechei a muralha toda Ó A primeira vez que eu fiz o evento Né Aí ficou faltando a parte de dentro Aí o evento ele voltou E eu fechei a parte de dentro Né galera Aí ele voltou agora E eu coloquei a última parede Que tinha aqui ó A última parede Até essa daqui de level 3 Tá Acho que vou deixar ela de level 3 Ali por conta da decoração E E os pisos que eu pegar agora Galera Eu vou fechar a base toda Na level 5 Tá Tá É Tá toda Depois eu vou fazer a comparação Dessa base aqui Galera É Olha Olha só como é que fica Tá Um Um Três Um mês atrás Assista o vídeo do layout Dessa base Um mês atrás Ele tá do mesmo jeito Porém era level 2 Cara Não era nem level 3 Só tinha muralha de level 4 Né Eu fechei a muralha de level 4 Então fechei ela de level 3 Beleza Olha aqui a máquina de tampinhas Pra que que ela vai servir Dez tampinhas Caraca Mano Poderia ter dropado Eu acho que o máximo de tampinhas Que eu peguei aqui Foram 60 tampinhas Tá Beleza Vocês conseguiram mais tampinhas Aí Cadê que já tem esse recurso Aí Beleza Porque Eu peguei tantas tampinhas Isso não É mais um item de decoração Na minha opinião Tá Até que legal Deixa aqui Lá próximo Aqui Tá Às vezes quando eu lembro Eu vou ali E pego Opa Deixa eu ver se não desceu Já olha se não desceu Caveira Tá bom Então tá aí galera Espero que você tenha curtido Aí mano Deixa o seu likezão Pra fortalecer É muito importante aí né Pra eu não ficar acordando Com os Pau Uau Pau Uau 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 Os cachorros do caramba Nossa Cachorros já acordam Aí Aí um acorda o outro né Um faz Pau Pau Uau Aí começa o couro de cachorro Beleza Então tamo junto aí mano Se é novo no canal também Se inscreva aí A gente tá Ó Já chegou Já a 30 mil inscritos Quase chegando a 31 mil inscritos aí Obrigadão A presença de todo mundo aí no canal Tá bom É Olha aí O posto de gasolina Depois eu vou lá Tipo Tá É o Preciso Vou ver se eu compro o passe hoje Vou dar uma olhadinha no Os meus Nos meus descontos Vou pegar a bruta hoje Vou limpar esses mapas Tudo na bruta É Já resetou Vou aproveitar Tudo resetado É hoje É hoje Que eu vou matar essa zumbizada Tudo na bruta Puta rapaz No live 9 horas Ah não Hoje é sábado Tem evento Cara E tal Dá pra amanhã Tamo junto galera Valeu hein Vai embora pro like não Deixa o like aí Fui Tchau 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 Obrigado.